Escolher a creche é uma tarefa difícil, mas aqui eu sei que será feliz. Vai descobrir a amizade, o sabor dos alimentos, dar os primeiros passos e até aprender a nadar. E mesmo quando a vida lhe trouxer os primeiros sustos, haverá um lugar para o reconfortar. Um lar perto de casa, onde sei que o posso deixar. Inscreva o seu filho e pague apenas 3.500 meticais por mês. Lírio dos Valas, a creche perfeita para o ver crescer.